Jamel, uma dúvida que eu tenho, assim, você fazendo parte de um time tão vitorioso como esse, que marcou a história e tal, o que você acha que faltou pra você na tua carreira de executivo em termos de continuidade? Porque a gente vê, por exemplo, Alexandre Matos, que é um cara que costuma, tá sempre procurado, trabalha em grandes clubes, o Rodrigo Caetano, e a gente vê, assim, que é um profissional que falta no futebol brasileiro, no cara... Os clubes buscam sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos e tal. E esse setor do futebol é escasso de personagens. Exatamente, e você que teve um trabalho tão... Eu fico pensando, assim, como o Santista, vendo o Falcão assumir o tanto de barbaridade que ele fez no ano passado, que culminou pra mim, é um dos principais... O principal ocupado é quem colocou ele lá, né? Vamos colocar os pingos dos isos, mas pro Santista ver aquilo e aí, sei lá, de repente o Jamel ir lá comentando o jogo. Não tenho dúvida que você poderia ajudar mais do que o Falcão. E é uma opinião minha, não quero nem que você entre nessa seara, mas... O que você acha que depois desse episódio aconteceu pra que a tua carreira não tivesse seguido os padrões desses caras que eu citei da gestão esportiva? Cara, isso é uma pergunta muito legal, cara, que eu gosto de responder, porque muita gente pergunta isso, fala, né? E pode ver que sempre que é alguém demitido no Santos de gestor ou no São Paulo, tava falando... Ah, o Jamel e não sei o quê, o Jamel e não sei o quê, o Jamel e não sei o quê lá e tal. Cara, primeiro que o Falcão, eu acho que foi um erro... O Falcão é meu ídolo de infância. Quando eu tinha meu time de botão lá, eu tinha a Roma, porque era o Falcão. Quando ele veio pro São Paulo, eu ia ver o jogo do São Paulo por causa do Falcão. Ele é meu ídolo de infância. Quando eu brincava na escola, eu era o leão no gol, né? Quando eu era goleiro, ele ia defender o leão! Porque eu era fã do leão e jogando era o Falcão. Era o Falcão, o careca, os meus ídolos de infância. Então, o respeito que eu tenho pelo Falcão e tal, mas eu acho que ele foi o cara errado na hora errada. Ponto. É a minha opinião do gestão. Quanto ao que você me perguntou, cara, é... Por que são sempre os mesmos? Porque, na minha opinião, a função mais importante e a mais desgastante do futebol é o executivo de futebol. O cara não vive. Eu não vivi. Eu fiquei em Santos um ano e meio, um pouquinho menos de um ano e meio. Eu morava em frente à praia, eu fui na praia uma vez. E tive que voltar para o CT porque o Wesley e o Robinho brigaram lá. Me chamaram e falaram, pô, os caras estão aqui brigando, não sei o quê. Um quebrou o espelhinho do carro do outro, não sei o quê. Eu lembro esse episódio, é. E daí, Jameli, vem pra cá, meu, que os caras estão brigando, tá o maior clima aqui. Na hora que eu chego, tá os dois abraçados, chorando e falaram, ah, você é meu irmão, cara, desculpa. Eu falo, cara, vocês me tiraram no último dia que eu tenho de folga pra vir aqui? Parece dois molecão, porque eles tinham brigado. Eu falo, ah, acho que o Wesley jogou o Robinho, acho que jogou o celular, apostando. Se eu matar essa bola jogando sinuca, eu vou quebrar teu celular. Daí ele matou a bola e quebrou. Daí o Wesley falou assim, eu vou pegar e vou quebrar teu retrovisor do teu carro. O Robinho tinha um Audi que eu nunca vi. Só ele tinha aquele Audi. Daí pegou, acho que o Cutaco, deu uma tacada. Cutaco quebrou o retrovisor do... E daí, com aquela confusão, o jogador apartando, sai e me ligar. 60 mil reais o retrovisor. Não, valia meu carro. O retrovisor do carro do Robinho valia meu carro. E daí eu voltei. O CT, porque os seguranças me ligaram. Na hora que eu cheguei, tá os dois abraçados, já tá tudo resolvido. Então, só pra você ver como que é a vida. Porque o treinador, cara, acaba o jogo. O cara, vão xingar ele de guardiola. Vão falar que ele é o guardiola, vão xingar ele de burro. Ele vai chegar no vestiário, vai pegar as coisas. Ele vai pra casa, vai pensar no treino de amanhã. O jogador, vai pegar a chuteira, vai deixar lá, vai pra casa, vai descansar, recuperar. Treino de amanhã. O massagista, o fisioterapeuta, tudo. O gerente de futebol, vai acabar o jogo, começa a trabalhar. Porque daí o técnico vai falar assim, Pô, eu não tô contente com o Rodolfo, porque o Rodolfo fez isso no campo e tal. Daí vai ligar o empresário do Rodolfo e falar assim, Pô, o Rodolfo ficou no banco de reserva, não jogou, não sei o que, você tem que administrar. Daí vai ligar o presidente e falar assim, Pô, o Dorival tirou na final da Copa do Brasil. Tirou o ganso e colocou o Marquinhos. Pô, puta substituição. Daí vai o Marquinhos, faz o gol e a gente é campeão. Daí liga o cara da imprensa que quer marcar uma entrevista coletiva com o Neymar. Daí liga o Neto do marketing lá, o Armênio Neto, dizendo, Fala, ó, o Neymar tem que fazer um comercial no Rio de Janeiro amanhã às 3 da tarde, no Tênis Pé Baruel, no Rio de Janeiro. Só que daí tem treino marcado às 3. Daí você liga pro Dorival, dá pra liberar? Não, ele é jogador, não é ator, não sei o que, põe lá. O gerente de futebol, cara, ele tá ali 24 horas por dia. E chegou numa época, eu fui gerente de futebol no Barueri, né? A gente foi campeão do interior, aquele Barueri que subiu da A2, da A1, blá 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 blá. Chegou a jogar. Tinha o Assunção? Ou não? Não, o Assunção veio depois. Era o time do Thiago Humberto, era o time do Pedrão. E, cara, foi muito bem. Por causa do Barueri, me chamaram pra trabalhar no Curitiba, onde eu conheci o Dorival. E o Curitiba foi campeão dentro da arena contra o Atlético, depois de não sei quantos anos. E daí eu saí do Curitiba depois. O Dorival saiu, eu saí depois e tal. Então, por onde eu passei, eu fui bem, cara. E no Santos, esse trabalho foi sensacional. Só que a carreira tava, cara, caminhando. Decolando, né? Eu não via meu pai. Meu pai ficou doente, eu não via meu pai. Eu não via minha mãe. Eu não via... Eu tenho três filhos. Eu não via meus três filhos. Eu chegava na vila, sei lá, às sete. Fazia o que tinha que fazer, ia pro CT às oito. Ficava no CT das oito às dez da noite, cara. E meu telefone não parava de tocar. Eu não vivia, cara. Não tinha tempo. Daí tinha uma hora que eu falei assim... Ou seja, essa profissão você precisa ter... Cara, você tem que viver... Eu não sei fazer as coisas na minha boca. Eu ficava lá direto. Se tivesse que ficar até às três da manhã, eu ficava. Então, cara, você chega uma hora que você vê que... Cara, eu preciso dar uma... Dar uma pisadinha no freio, né? Eu tinha muita vontade de ser treinador também. Porque eu sempre fui gerente de futebol. Eu nunca fui treinador. Daí, teve a oportunidade de ser treinador. Eu falei, vou ver. Cara, fui. Não deu tão certo como gerente. Eu como treinador... Meus números como treinador são horríveis. Como gerente, são excelentes. Daí, eu comecei a ver e tal. Só que, cara, pra você voltar... Eu saí do Santos, não saiu legal. Foi uma coisa meio... Que, cara, eu não esperava o que aconteceu. Então, você começa a ver e fala assim... Vale a pena? Eu dedicar? Vou ficar careca? Vou ficar gordo? Vou ter infarto? Vou dar um treco daqui a pouco aqui? Porque, cara... É estressante. Imagina, cara. Você tá ali, é a tua vida. Sim. E hoje, eu falo assim... Eu tô há cinco anos, cara, invicto. Você não ganha e perde. Eu tô comendo com um jogo há cinco anos, cara. Porque eu comento. Daí, é Santos e São Paulo. Se o Santos ganha, o São Paulo ganha, eu fico o mais contente, o mais feliz. É Santos e Flamengo. O Santos é campeão. O São Paulo é campeão. Eu fico... Só que, cara, acabou o jogo, eu faço o pós-jogo como comentarista. Vou pra minha casa, cara, e durmo. E durmo. Sem intenção. Eu vou pensar no outro jogo que eu vou comentar, que é a Copa da Federação... O campeonato alemão. E comento o jogo. E se o Frankfurt ganha do Borussia, eu comento, dou a minha opinião, acabo o jogo, vou pra casa, cara. Eu acho que acontece muito isso com o Município hoje. Você não tem mais tesão de ser dirigente. Cara, teria se pegasse um Luiz Álvaro de novo e me ligasse. Eu tive várias propostas. Tá. Não vou falar dos clubes, porque não tem porquê. Várias propostas, time grande de primeira divisão. Pô, Jameli, vem trabalhar aqui com a gente de diretor de futebol. O projeto é esse e tal. Uns eu não confiei no projeto. Outros eu, cara, tinha que mudar minha vida toda, morar longe de São Paulo de novo. E, cara, meus filhos hoje já estão grandes, mas estavam crescendo. Pô, não dá. Então, foi passando, cara. Mas se tivesse uma oportunidade de voltar a trabalhar como gerente de futebol, como executivo de futebol, um cargo, depende do clube e depende das pessoas, eu voltaria. Eu voltaria. Então, você acha que hoje os nomes que se repetem, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, esses caras se repetem porque a profissão de gerência de futebol é muito estressante e muita gente não quer trabalhar nisso? Não, primeiro porque os caras são bons. Eles são bons. Esses caras que estão falando, Thiago Escuro. O próprio Anderson Barros, do Palmeiras, tem seus menores. Os caras são bons. Por isso que eles estão e são bons. Eles têm uma vantagem porque eles já têm um nome e têm pouca concorrência. É, então. Têm pouca concorrência. Não são... Que nem um jogador. Você quer contratar um centroavante, você escolhe no mundo todo. Para ser um gerente de futebol, você não consegue. Você tem esses cinco, seis que são os caras de time grande, que são bons, fazem bons trabalhos e estão aí. Eles também se trazem, inclusive, estrangeiros, né, para essa questão para cá, cara, sei lá. Cara, eu acho que não dá certo o estrangeiro, porque, meu, o futebol brasileiro é... Tem suas peculiaridades. Aqui é de Abuticaba, né, cara? Cultural, né, velho? Que país do mundo? Você vai chegar para um espanhol para vir gerente aqui e vai falar assim, você tem um campeonato regional, você tem que jogar em Mirassol. O Abel fica maluco aí. Os caras não entendem que tem um campeonato regional. E que é importante, né? E é mais importante um Remo Paissandudo que o cara está jogando a Série B. É mais importante um Grenal, é mais importante um Bavi. O cara não entende isso, o estrangeiro... Eu tenho um monte de amigos, japonês, espanhol, os caras vêm para cá, os caras falam, mas vocês dão importância para jogar no estado de você? Quatro meses, seis gatos. E aí a liga, né? Porque eles falam, e a liga, e o brasileirão? Eu falo, não. Cara, tem que ter o regional. E eu também concordo, eu acho que não tem que acabar. Está muito... Está melhorando ultimamente. É muitas datas, são muitas datas, né? É complicado, mas eu acho que tem que ter o regional, cara. É a salsa que tem. E eu que trabalhei em time menor, em time pequeno, que o campeonato regional é a única competição que os caras têm, cara. O Juventus. Eu sou o Juventus da Moca. Tenho as escolinhas do Juventus hoje lá. Como treinador, eu estou dando treino para a molecada de 5 a 14 anos e estou gostando mais do que quando era treinador profissional. Porque é muito mais legal dar treino para moleque do que para o marmanjo. Porque, puta, a molecada, você fala, eles aprendem, ele vê que dá certo. Cara, é muito bom. Então, eu acho que tem que ter os regionais, mas os estrangeiros não dariam certo aqui, cara. Como treinador, sim, porque é uma coisa mais particular aí. Agora, do cara negociar, do cara estar ali, falar com o jogador, entender, calendário, ir na federação, ir na CBF. Porque o gestor de futebol, cara, o gestor de futebol, ele não é aquele que ele está ali... A gente tem a ideia de falar, o cara contrata, está ali no campo, tira a foto, apõe a camisa no carro. Cara, eu fazia um cheque de todos os cartões amarelos do meu time todo jogo. Eu tinha uma prelice, uma cadernetinha que eu ia ticando. Porque imagina, cara, você como gerente de futebol, você põe um cara com três amarelos para jogar, e vai ter o time que perde seis pontos, cara. É responsabilidade do gerente de futebol, do diretor de futebol. Cada time tem, o supervisor, o vice de futebol, cada time tem um nome, mas é responsabilidade dele, cara. É. É responsabilidade de ver o contrato do Zé da Silva, que vai acabar no final do ano, não esperado a seis meses para renovar o contrato do cara, esperar. Eu tinha na minha sala um painel que tinha jogador verde, amarelo e vermelho. Vermelho era um ano e meio para acabar, de um ano e meio a três e de mais de três anos. Para quem não se lembra, o Santos, em 2018, foi eliminado de uma Libertadores, porque escalou o Carlos Sanches de maneira irregular, num jogo contra o Independiente da Argentina, que sabia, o Independiente sabia, porque o Carlos Sanches tinha tomado um... Na Sul-Americana pelo River. Eu jogava pelo River. Do outro ano ele tinha que cumprir na mesma competição. E aí ele tinha que cumprir na competição da Comebol, né? Poderia ser a Libertadores. Sim, eu quero estar. E aí ele foi contratado, jogou, os caras... É engraçado, porque teve um almoço entre os presidentes, se eu não me engano, era o Pérez. 18. Era o Pérez, é. Era o Pérez, almoçou com o presidente dos caras, isso aqui, pô, o cara ofereceu o melhor prato lá e tal, e daqui a pouco bateu nas costas e botou no pau. O Santos perdeu de 3x0, um jogo que foi 0x0. Aí o Cuca, que tinha acabado de assumir, no lugar do Jair Ventura e tal, chegou aqui tendo que virar um jogo de 3x0 que tinha perdido lá. Foi 0x0 de novo, o Santos foi eliminado. Aquele jogo no Pacaembu, que o Santos tinha que reverteu, deu a confusão e tal. Exatamente. Então, mas cara, mas daí é uma coisa, né? O cara do Independente, talvez ele não foi ético. Não, não foi nada de errado. Mas ele não foi nada de errado. Quem tinha que ver era o Santos. Era o Santos. O Santos tinha que ir atrás do cara, contratou o cara, que eu falei. Eu tinha lá um checklist, eu falei pra ele, não, um checklist. Eu tinha um checklist lá, cara. Hotel, fechou. Viagem de ida, viagem de volta, fechou. Jogadores que estão em condições, fechou. Restaurante na volta depois do jogo, pá, 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 pá. Eu tinha 20 coisas. Eu tinha um cara que me ajudava nisso, né? Um cara sensacional, o Carlinhos. O Carlinhos japonês, que era o cara que ia na frente, fazia o check-in. O jogador chegava, pegava o bilhete e embarcava. Já tinha tudo feito. Chegava no hotel, já tinha feito o check-in do hotel. O Carlinhos fazia tudo isso. Era o meu braço direito. Então, ele tinha uma pasta. A gente conferia tudo isso junto. Às vezes com o advogado do time também. E é verdade que o Muricy fala que jogador mais ou menos, o jogador bom não dá problema. O que dá bom, dá problema mais ou menos. Concordo 100% com ele. E aí, outra. O jogador bom ainda te resolve. O mais ou menos ainda te atrapalha e não te resolve. Então... E, cara, mas é assim. O cara que trabalha com futebol... Eu chegava lá, eu ficava na sala do CT, né? Daí, do lado tinha a sala do advogado, tinha a secretária, tinha a sala da comissão técnica. Quando eu chegava lá de manhã, né? Com a secretária e tal, não sei o quê, bababá. Ia na sala do treinador, passava na sala do médico. Oi, aí, tem alguém machucado? Vai voltar alguém e tal. Quando eu não tinha nenhum problema, cara, eu ficava desesperado. Falei, não é normal isso. O morro tá muito quieto. Não, tá muito quieto isso aqui, cara. Tem alguma coisa que tá acontecendo que não tá legal. Porque o futebol é problemas, cara. Porque é dinâmico. É o cara que se machuca. É o cara que tá acabando o contrato. É o cara que brigou com a mulher e tá pé da vida e chegou atrasado. É o cara que saiu, tomou uma e tal, o que acontece? É o cara que tá pé da vida porque o técnico não pôs ele. Daí vai reclamar com o empresário. O empresário, ah, vamos arrumar um time pra sair. Cara, é o dia a dia do futebol, cara. É a grama do campo que não cortou. E daí vem o jogador e fala, pô, a grama... Cara, tem tudo isso. É normal. Por isso que eu falo, cara. O gestor do futebol... O Dorival fala uma coisa que é engraçada. Ele fala assim... Vocês são que nem cachorro. Um ano na vida de vocês vale por oito. Na vida de um trabalhador normal. Por causa da pressão. Porque é muito estresse. E é muito mais curto, não é verdade? É muito estresse. E, cara, é um negócio. Você tem dinheiro e tem resultado? Você é o melhor gestor do mundo. Se você não tem um dos dois, é pepino.